Malu Malu É o rei da mata É o rei da mata Ei, Malu Ei, Malu Ei, Malu Que nela eu vou entrando Que nela eu vou entrando Com os meus cabotinhos Ei, Malu Ei, Malu 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 É o rei da mata É o rei da mata Ei, Malu Ei, Malu Ei, Malu Que nela eu vou entrando Que nela eu vou entrando Com os meus cabotinhos Ei, Malu Ei, Malu Ei, Malu 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 Que nela eu vou Malu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri